Hey guys, hoje nós vamos começar o tema 2 do caderno do aluno, volume 2 do terceiro ano do ensino médio Nesse caderno do aluno, volume 2 do terceiro ano do ensino médio, a gente vai começar o tema 2 e essa é a nossa primeira aula E ele diz o seguinte, das fórmulas, a análise quantitativa, coeficiente e raiz Então a gente vai passar, vai sair do momento em que a gente estava utilizando fórmulas e a gente vai passar para a análise A gente vai analisar coeficiente e as raízes, certo? Mas antes da gente começar a explicação, eu preciso fazer uma explicação introdutória que é sobre polinômios Polinômios é um conteúdo que você vê lá no fundamental e depois você vê novamente agora no terceiro ano do ensino médio Então o que é um polinômio? Um polinômio é uma expressão que segue essa estrutura aqui An vezes x elevado a n, mais an-1 vezes x elevado a n-1, mais an-2 vezes x elevado a n-2, mais an-3 vezes x elevado a n-3 E por aí vai até chegar no a-0 vezes x elevado a n-2 Então para que você entenda isso melhor, vamos fazer um exemplo aqui Em que eu tenho aqui o n valendo a n-2 Então se o n vale n-2, então aqui vai ser a n-2 vezes x elevado a n-2, mais a n-2 Então 2-1 vezes x elevado a n-2, mais n-2 vezes x elevado a n-2, mais n-2 vezes x elevado a n-2 aí o que acontece eu falei até chegar em x elevado a 0 então eu tenho aqui agora fazendo essa conta aqui dos n que substituiu anteriormente fica 2 vezes x elevado a 2 mais 2 menos 1 é 1 então fica a 1 vezes x elevado a 2 menos 1 é 1, então fica x elevado a 1 mais a 0 vezes x elevado a 2 menos 2 é 0 então aqui como eu falei se a gente substituir o n aqui por 2 ficou 2 menos 2 e aqui 2 menos 2 e ficou com o resultado 0 então a gente foi substituindo a gente seguiu essa hierarquia aqui substituindo o n sempre por 2 e chegou no momento em que o resultado foi 0 quando chegou o resultado igual a 0 a gente para e aí a gente sabe que todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1 então esse a 0 vezes 1 continua sendo esse a 0 então o polinômio aqui seria a 2 vezes x ao quadrado mais a 1 vezes x elevado a 1 mais a 0 em que esse polinômio aqui você já deve ter visto isso ele seria aquilo que a gente viu de equação de segundo grau seria aquele nosso a nossa expressão de segundo grau em que o grau da expressão é dado pelo que o grau do polinômio é dado pela letra que tem o maior expoente então aquela letra que não é nula e que tem o maior expoente é dito o grau do polinômio nesse caso aqui esse grau esse polinômio é um polinômio de grau 2 e a gente já viu o grau 2 em equações de segundo grau funções de segundo grau e por aí vai certo? e aqui a gente tem um outro polinômio em que a gente fez a mesma estrutura só que o n valendo 3 então eu vou fazer naquela nossa escadinha até chegar em 0 então aqui eu tenho então nesse caso a3 vezes x elevado a 3 mais a2 vezes x elevado a 2 mais a1 vezes x elevado a 1 mais a0 é um polinômio de grau 3 porque o maior expoente melhor dizendo a variável que nesse caso é a variável x que tem o maior expoente é o de número 3 então o grau desse polinômio é um grau de número 3 então é um polinômio de grau 3 e é o que a gente vai ver daqui pra frente a gente vai ver algumas expressões e algumas equações de terceiro grau certo? então a gente vai ver isso então nesse primeiro momento foi apenas uma introdução de polinômios para que você não fique perdido e fique sem saber o que é um polinômio agora você já sabe o que é um polinômio certo? é uma expressão que tem essa estrutura e o grau do polinômio ele é dado pelo expoente quer dizer pela letra que tem o maior expoente a letra não nula então não pode ser zero então aqui isso aqui não pode ser zero isso aqui não pode se anular por quê? porque se isso aqui se anular ele não é um polinômio de grau 2 ele seria um polinômio de grau 1 a mesma coisa aqui as outras aqui elas podem se anular mas esse aqui não pode se anular por quê? porque se ele se anula isso daqui não seria um polinômio de grau 3 seria um polinômio de grau 2 Ou de qualquer outro grau Então, outra coisa que você precisa também entender É que essas letras A2, A1, A0 Ou A3, A2, A1 e A0 Elas são o que a gente chama de coeficientes Esses coeficientes são números Então, toda vez que ele fala de coeficientes Ele está falando de números Bem, agora a gente pode continuar então a nossa explicação Ele diz o seguinte, uma equação de primeiro grau Com uma raiz igual a P Pode ser assim escrita Com X menos P igual a 0 O que a gente sabe sobre raiz? Vamos entender primeiro o que é raiz O que ele está falando de raiz? Vamos imaginar o seguinte Eu tenho X mais 2 igual a 0 O que seria raiz? Raiz, ele está querendo dizer Qual é o número que X tem que assumir Para que o resultado dessa conta seja 0 Então, o que a gente sabe? A gente sabe que se X aqui for menos 2 Menos 2 mais 2 Isso vai ser igual a 0 Então, X tem que assumir o valor de menos 2 Então, esse menos 2 aqui É o que a gente chama de raiz da equação Então, toda vez que ele falar Que alguém falar para você raiz da equação Ou raízes da equação Ele está querendo dizer Que é o número Ou os números Que quando você substitui na equação O resultado tem que ser igual a 0 Então, aqui, por exemplo Por ser uma equação de primeiro grau A forma de a gente resolver Seria, então 0 menos 2 E X seria igual a menos 2 E, novamente, esse menos 2 É o que? É a raiz da equação E aqui, gente Agora, a gente tem uma equação De segundo grau Com uma raiz igual a P E outra raiz igual a M Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte Que a raiz Que faz com que O resultado da equação Do segundo grau Seja igual a 0 Ele chamou de P E a outra raiz Que faz com que A equação do segundo grau Seja igual a 0 Ele chamou de M Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, nesse caso Que Esse P aqui É o que a gente pode chamar De R1 É a raiz 1 E esse M aqui É o que a gente pode chamar Que é a raiz 2 Por quê? Porque a equação do segundo grau Você já deve ter visto lá Você tem duas raízes E você Resolvia lá Está acostumado a resolver A equação do segundo grau Pelo esse método resolutivo Que é menos D Mais ou menos Raiz quadrada de delta Sobre 2 vezes A Em que você teria Duas raízes Que normalmente Você chama de X1 E a outra de X2 Bem, então O que ele fez aqui? Ele, então, fez Aplicou a distributiva aqui Certo? Vou tentar fazer aqui Do lado Porque aqui tem um espaço melhor Então, X menos P Vezes X menos M Novamente M e P São as raízes Certo? Porque a raiz A raiz é o número Que quando você joga Na equação O resultado da equação É igual a zero Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer isso Vezes isso Depois eu vou fazer Isso vezes isso Em seguida Eu vou fazer Isso vezes isso E por fim Isso vezes isso Então, o que acontece aqui Eu teria que X vezes X Seria X ao quadrado Depois eu teria X vezes M Então, fica M Que multiplica X E aqui eu tenho Menos com mais E menos P vezes X É PX E por fim Eu tenho Menos com menos É mais Menos com menos É mais E P vezes M É PM Então, o que acontece aqui É o seguinte Eu tenho X ao quadrado Perceba que eu tenho X aqui E aqui Então, eu posso Copiar esse X Apenas uma vez Então, o que acontece Eu também tenho Menos aqui Então, eu vou copiar Esse menos Apenas uma vez Vou copiar Vou abrir Parênteses Vou fazer Então, M Mais P Vezes X E aqui E aqui Vai ficar Mais P E aqui Eu fiz aqui De uma cor diferente Para você perceber Que a única coisa Que eu alterei Foi essa parte aqui Porque coloquei o X Em evidência Copiei o X Apenas uma vez E copiei o restante Que sobrou Perceba que Esse menos Esse menos Eu copiei A mesma vez E aqui Eu copiei Com M Mais P Por quê? Porque se você Distribuir aqui Você aplicar A regra de sinais O que vai acontecer? Aqui vai ficar Mais com menos É menos Então, menos M E aqui Mais com menos É menos Menos P Então E se você pegar Menos M Multiplicar por X Você vai achar Menos MX E se você pegar O menos P E multiplicar por X Você vai achar O menos PX Que é justamente O que eu tenho Aqui em cima Certo? Então eu peguei Essa parte aqui E reescrevi pra cá E aí ele diz o seguinte Que aqui eu tenho A soma das raízes Você vai ver Mais pra frente Que essa soma De raízes Ele vai chamar De S1 E esse Pm Aqui ele vai chamar De P Vai representar O S1 Soma de raízes E o P De produto das raízes Então vamos lá Vamos continuar aqui Ele diz o seguinte Considerando a equação De segundo grau X ao quadrado Menos 5X Mais 6 Igual a 0 Não é difícil Verificar que os valores 2 e 3 São raízes da equação Pois satisfazem A igualdade Então Vamos lá Primeiro que você Precisa entender Eu vou aproveitar Então Para explicar Tudo de uma vez Só Porque ele vai A explicação que eu vou dar Já vai pegar Tudo isso daqui Então vamos lá O que a gente viu Até agora A gente viu então Que a raiz Perceba que A soma das raízes É esse número Apenas esse número aqui Isso aqui Isso aqui vai ser um número Que número é esse aqui Na equação É o 5 E o P Vezes M É esse número aqui Que esse número É apenas Esse 6 aqui Então o que ele quer dizer Para a gente Ele quer dizer o seguinte Que o P P mais M É o 6 4 Então aqui vai ficar 4 Menos 5 Vezes 10 Menos 5 Vezes 2 Vai dar Menos 10 Menos 10 Mais 6 Então o que vai acontecer 4 mais 6 É igual a 10 E esse menos 10 Aqui vai ser igual a 0 O que ficou provado Que 2 É realmente a raiz Da equação Agora eu tenho O 3 Então 3 No lugar do x Eu coloco 3 Então vai ficar 3 ao quadrado Menos 5 Vezes E no lugar desse x Eu coloco 3 novamente Então Menos 5 Vezes 3 Mais 6 Então o que é 3 ao quadrado É 3 Vezes 3 É 9 Menos com mais É menos 5 vezes 3 É 15 Mais 6 Então o que é Que eu tenho aqui Mais 9 Com mais 6 Vai dar mais 15 E aqui eu tenho Menos 15 Tudo isso daqui É menos 15 Então mais 15 Com menos 15 Isso é 0 Também ficou provado Que 3 É a raiz Dessa equação E aí ele continua Dizendo a raiz 2 e 3 Quando somados Dão resposta 5 E quando multiplicados Dão resposta 6 E foi justamente isso Que eu mostrei aqui Na nossa explicação Que quando eu somo 2 mais 3 É igual a 5 E quando eu faço 2 vezes 3 É igual a 6 E aí ele fala De forma reduzida Podemos escrever Então ele está escrevendo A equação Justamente como eu havia Adiantado aqui Então eu já havia Adiantado isso aqui Certo? E que Ele pode escrever Então isso daqui Com x ao quadrado Menos sx mais p Em que esse s aqui Seria o que? A soma das raízes Que ele chamou de p Mais m E esse daqui Seria o produto Das raízes Que seria O p Vezes m Então a raiz Ele chamou de p E a outra raiz Ele chamou de m Certo? Bem Aí ele fala o seguinte Agora é com você Então ele aparece aqui Como uma atividade Para que você possa resolver Então eu vou explicar Você paulo o vídeo E tenta resolver aí Então o que acontece aqui O s Quem é o s? A soma das raízes É esse cara aqui A gente já viu isso A gente viu que seria O p Mais m Então é esse cara aqui E o p Quem é o p? O p é o produto Que seria o que? P vezes m Que é esse cara aqui Então o que ele quer? Ele quer que você descubra Então dois números Um Que a soma Seja igual A 5 E que o produto Seja igual a 5 O que significa Que p Mais m É igual a 5 E que p Vezes m É igual a 12 Opa Aqui não é 5 Não É 12 Aqui eu Atrapalhei as ideias Aqui é 12 Então é isso Que ele quer que você Determine A soma Então a soma das raízes Então qual é os números Em que eu somo Dá 5 E qual é os números Que eu somo Dá 12 Então pausa o vídeo E tenta fazer Bem Assumindo o que você Tentou fazer Vamos lá Para a correção Se você diz Que foi Opa Não é 5 Não Aqui Outra coisa Aqui Então hoje Eu estou Aqui Aqui não é Aqui não é 5 Estava ainda A questão anterior É 7 É 7 Então Novamente A soma É 7 Então eu tenho que ter 1p Mais m Em que a soma É 7 Certo Então Se você falou 3 e 4 Você aceitou Porque 3 mais 4 É 7 E 3 vezes 4 É 12 Então A soma Em que os números É 7 É 3 e 4 E que o produto O que é produto? O produto é multiplicação Em que o produto é 12 É 3 e 4 Bem Aí ele vem Agora aqui E fala o seguinte Formalizando Então Uma forma genérica De se escrever Uma equação De segundo grau É Ax quadrado Mais bx Mais c igual a zero Então isso daqui Você já vê Quando você está vendo A equação De segundo grau Que essa é a forma genérica De uma Equação De segundo grau E aí ele fala Comparando a forma Generalizada Com uma equação Que está querendo Comparar com isso daqui Quando você está aprendendo Pelo menos eu Explico da seguinte forma Eu divido em passos Então eu falo O primeiro passo Qual é o primeiro passo? A gente vai determinar Quem é o A Quem é o B E quem é o C O A é sempre O número Que está acompanhado De x ao quadrado O B O que está acompanhado De x E o C É o que está sozinho Não tem ninguém Então Olhando aqui Quem é que está Acompanhado De x ao quadrado Quando eu estou Aqui na frente É 1 Então é 1 Quem é que está Acompanhado De x Então o B É o que está Acompanhado Só de x Então quem é Que está acompanhado O menos 5 Esse daqui é o B E o C É o que está sozinho Quem é que está Sozinho aqui É o C E aí ele apresenta Para a gente Uma relação De Menos B Sobre A E uma relação Aqui de C Sobre A Só que aí você imagina Como é isso? De onde veio isso? E por que eu tenho que E por que tem isso aqui? Então Eu vou explicar isso Para você Então vem comigo aqui Que eu vou te explicar É o seguinte A gente já sabe Que a equação De segundo grau Ela é dada Pela fórmula Resolutiva De x Igual a menos B Mais ou menos Raiz quadrada de delta Sobre 2 vezes A Em que delta É igual a B ao quadrado Menos 4 vezes A Vezes C Então o que acontece Aqui Sabe então Que isso daqui Isso daqui A gente Sai duas contas Que acontece Uma com mais E a outra Com menos Então Como é que você vai Separar isso? A gente separa Da seguinte forma Como x1 e x2 Então eu digo Que x1 É igual a Menos B Mais raiz quadrada De delta Sobre 2 vezes A E eu digo Que x2 É menos B Menos raiz quadrada De delta Sobre 2 vezes A E aqui eu tenho X1 mais x2 Então Este x1 mais x2 É o que ele chamou Lá de P e M Que ele Dei um nome P e M Para as raízes Só que aqui Eu quis dar um nome Diferente De x1 e x2 O nome não importa O que importa Para você É o entendimento Do que está sendo feito Então aqui O que acontece Eu estou somando Raiz x1 e x2 Então quem é x1 É menos B Mais raiz quadrada de delta Sobre 2 vezes A Eu coloquei aqui E quem é o x2 O x2 é Então como eu estou somando Então é mais Então quem é o x2 Menos B Menos raiz quadrada Quadrada de delta Sobre 2 vezes A O que é que eu sei Eu sei que Todo mundo aqui é negativo E isso daqui Tudo é um número Se eu fosse resolver Isso aqui é um número E eu peguei esse número E ia fazer a regra De sinais aqui Com o mais Como aqui é negativo Os dois estão negativos Então a gente sabe Que mais com menos Vai sempre dar menos Então aqui Eu vou apenas copiar Esse mais E aqui vai embora E fico apenas Com menos B Mais raiz quadrada de delta Menos B Menos raiz quadrada de delta Esse 2A e 2A Que aparece aqui Ele aparece duas vezes Então eu posso copiar Apenas uma vez Certo? Porque aqui A gente tem uma propriedade De frações Que eu posso quebrar Uma fração assim Em duas Como está aqui Ou eu posso juntar Essas duas frações Em uma Porque o número de baixo É o mesmo Aí eu tenho o seguinte Continuando aqui Eu tenho mais A raiz quadrada de delta E menos raiz quadrada de delta Então Devo Devo raiz quadrada de delta Pago raiz quadrada de delta Eu fico com zero Então o que é que sobrou? Sobrou menos B Aqui Menos B Aqui Sobre 2 Vezes A E aí eu faço o seguinte Devo B Devo B Estou devendo 2B Então X1 mais X2 É igual a Menos 2B Sobre 2A E esse 2 de cima Vai embora Com o 2 de baixo O que é que sobrou? Sobrou menos B Sobre A Então o que está querendo dizer aqui? Que A soma das raízes X1 mais X2 Quando a equação É uma equação Do segundo grau Ela é dada Pela divisão Do coeficiente B Pelo coeficiente A Então eu tenho Menos A divisão Do coeficiente B Pelo coeficiente A Já Na multiplicação Eu vou ter o seguinte X1 vezes X2 Então eu vou ter Menos B Mais raiz quadrada de delta Sobre 2 vezes A Vezes menos B Menos raiz quadrada de delta Sobre 2 vezes A Então aqui Eu testo aqui Em azul As flechinhas em azul Menos B Vai fazer com menos B E depois Menos B Vai fazer com menos raiz quadrada de delta Depois eu vou fazer Raiz quadrada de delta Positivo com menos B E depois Raiz quadrada de delta Positivo Com raiz quadrada de delta Negativo Então aqui eu tenho o seguinte Menos B Vezes menos B Menos com menos é mais B vezes B B ao quadrado Menos B Vezes menos raiz quadrada de delta Menos com menos é mais B vezes raiz quadrada de delta É B raiz quadrada de delta Agora eu vou fazer O que está em verde As flechas em verde Então Mais com menos é menos Menos B vezes raiz quadrada de delta Vai ficar B raiz quadrada de delta E eu tenho mais com menos é mais Menos raiz quadrada de delta Vezes raiz quadrada de delta Isso vai ficar raiz quadrada de delta ao quadrado Então o que eu tenho aqui Eu tenho Eu estou devendo B raiz quadrada de delta Pago B raiz quadrada de delta Então isso aqui se cancela Vai embora E esse raiz quadrada de delta ao quadrado Ele também se cancela Por quê? Porque isso daqui É o mesmo que ter raiz quadrada De delta ao quadrado Então isso daqui se cancela Certo? Então cancela esse ao quadrado Com essa raiz Ficando apenas o delta E aqui eu tenho 2 vezes 2 4 A vezes A Ao quadrado Então eu faço a multiplicação Do número pelo número Da letra pela letra E aí eu fiquei Agora o seguinte X1 vezes X2 É igual a B ao quadrado Menos delta Sobre 4 vezes A ao quadrado Então o que é o delta? A gente já viu Delta Delta Que é B ao quadrado Menos 4 vezes A Vezes C Então X1 vezes X2 Isso daqui vai ficar É B ao quadrado Então eu tenho esse sinal Eu faço regra de sinais Com os elementos aqui Então menos com mais É menos Então fica menos B ao quadrado Menos com menos É mais Então fica mais 4 na C Então eu tenho B ao quadrado Com menos B ao quadrado Então devo B ao quadrado Eu pago B ao quadrado Isso aqui vai embora Ele se anula O que é que sobrou? Sobrou 4 na C Sobre 4 A ao quadrado Então esse 4 de cima Cancela com 4 de baixo Restando apenas A vezes C sobre A ao quadrado Mas o que é A ao quadrado? A ao quadrado é A vezes A Então esse A de cima Cancelo com esse A de baixo O que sobrou? Sobrou então C sobre A Então a multiplicação entre as raízes X1 e X2 É igual a divisão do coeficiente C pelo coeficiente A Lembrando que isso a gente está para a equação de segundo grau Então é isso que ele está querendo dizer aqui Quando a gente faz Se a gente fizer então aqui O X1 Eu vou chamar de X1 Porque eu dei o nome para ele lá Como X1 mais X2 Isso é igual ao menos B sobre A Mas quem é B? B a gente viu aqui que vale menos 5 Então isso aqui vai ser igual a Menos 5 sobre 1 E quem é? Isso daqui ao menos com menos é mais 5 dividido por 1 é 5 Que é exatamente aquilo que eu havia destacado antes A gente fez aqui em cima Exatamente isso aqui que eu tinha destacado antes Que é o que? Que quando eu tenho esse cara aqui apenas É o nosso S E esse 6 aqui é o nosso produto Então aqui seria a soma das raízes E esse daqui seria o nosso produto das raízes Certo? Então essa mesma ideia que eu fiz Com X mais 1 Dá para fazer com X1 Com X mais 1 não Com X1 Mais X2 Dá para fazer com X1 Vezes X2 Igual a 6 sobre A O C vale 6 O A vale 1 Então isso aqui é igual a 6 Então X1 Vezes X2 É igual a 6 Certo? E aqui ele tem uma letra Certo? Ele diz o seguinte Quando o valor do coeficiente A For diferente de 1 Uma opção para a resolução do problema É dividir toda a equação por A Obtendo assim A igual a 1 Ele diz O coeficiente C É o produto das raízes Quando A é igual a 1 Então as raízes são divisores de C Bem, eu vou explicar tudo isso aqui de uma vez só Então eu vou pegar aqui Não vou ler esse último enunciado agora Eu vou explicar logo tudo de uma vez Então o que ele está querendo dizer? Vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar Que eu tenho o seguinte 2X A quadrado Mais 4X Mais 6 Isso é igual a 0 Aí o que acontece? Isso daqui Esse A aqui Ele é 2 Ele é diferente de 1 Então o que eu vou fazer? Aplicando essa ideia Que ele falou aqui O que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo aqui por 2 Divido aqui por 2 Aqui por 2 E aqui por 2 O que é que tem? Isso aqui vai embora Então fica X ao quadrado Mais 4 dividido por 2 É 2X Mais 6 Dividido por 2 É 3 Igual a 0 dividido por 2 É 0 Então o que acontece aqui? Esse cara aqui Que antes era 2 Ele agora passa a ser 1 E aí o que acontece? O X1 Vezes o X2 Que é igual ao C Sobre o A O que acaba acontecendo? O A vale 1 Se A vale 1 Então significa que C Dividido por 1 É o próprio C Então X1 Vezes o X2 É igual a C O que significa então Que se eu quero saber o X1 Eu pego o X1 Eu pego o X1 E faço o que? O C Dividido por X2 Se eu quero descobrir o X2 Eu pego o C E faço dividido por X1 Que é esse item aqui Por isso que ele está dizendo então Que as raízes são divisores de C Certo? Então As raízes Quando o A vale 1 São divisores de C E aí ele apresenta aqui então Os divisores de 6 Então quem é os divisores de 6? Então vamos lá 6 C dá para dividir por quando? Então aqui Os divisores de 6 Então vamos lá Vamos montar aqui Ele já fez lá Mas vamos fazer assim Como é que você pode fazer? O que eu aconselho você fazer? Você faz primeiro os positivos E depois você copia os positivos Colocando o sinal de menos Então vamos lá O que é o divisor de 6? Então é 1 É 2 6 dividido por 1 é 6 6 dividido por 2 é 3 Aí eu também tenho 3 6 dividido por 3 é 2 4 não dá 5 não dá E eu vou ter quem? Eu vou ter 6 Então eu tenho 2, 3 Positivo E aí eu vou ter os negativos Que é menos 1 Menos 2 Menos 3 E menos 6 Que foi exatamente o que ele fez aqui Perceba Você tem 2 4 6 8 Você tem 2 4 6 8 Então O que eu aconselho? Se você tiver dúvida Ou tiver dificuldade Na hora de fazer isso De encontrar os divisores Lembre-se Isso é quando o A É quando a gente está Numa equação de segundo grau E o A vale 1 Certo? E aí vocês estão O que significa que As raízes são divisores Do C Certo? E quem é o C? É o cara que está sozinho Lá Certo? Então aqui Se você tiver Se você tiver Você então Pegue aquele cara Que está sozinho Nesse caso aqui Da equação Ele está usando Essa equação aqui Vamos voltar aqui Ele está usando Essa equação aqui X ao quadrado Menos 5x Mais 6 Igual a 0 Vou até escrever aqui Para que você entenda Para saber Ele está falando É dessas X ao quadrado Menos 5x Mais 6 Igual a 0 Então é essa A equação que ele está Usando Certo? Então aqui O cara que está sozinho É o 6 Como esses 6 aqui Ele O resultado Do A Vale 1 Como o A vale 1 E 6 dividido por 1 É o próprio 6 Significa então Que as raízes São divisores de 6 Aí eu acabei de mostrar Aqui né Se eu quero saber Eu divido O C aqui A x1 Divido o C por x2 E a x2 Divido o C por x1 E por aí vai Então A gente acabou de encontrar Isso daqui Certo? Novamente Se você ficou com alguma dúvida Até aqui Eu sugiro que você Poste nos comentários Que eu vou Responder a sua dúvida Essa atividade Então vamos fazer Essa atividade Ele diz o seguinte Encontre ao menos Uma raiz Das seguintes Equações de terceiro grau Então o que ele quer? Ele quer que a gente encontre Pelo menos Uma das Raízes Porque raiz A gente já viu isso Porque a raiz É o número Que quando eu jogo aqui Eu substituo a letra Pelo número E faço a conta O resultado é igual a zero Então se a gente observar Aqui Essa aqui É Uma equação Que ela é De grau 3 Porque ele já está dizendo De terceiro grau Então significa Que todas Equações aqui É de grau 3 Então para a gente Resolver isso daqui O que a gente pode fazer? Primeiramente A gente pode Como ela está Eu tenho que ter um número Que elevado a 3 Mais ele Seja E menos 10 Seja igual a zero Então Pensa no seguinte Se aqui fosse 1 Só para você entender O que eu quero dizer Se aqui fosse 1 Ficaria 1 elevado a 3 Mais 1 Menos 10 Isso daria igual a zero? Não Porque 1 elevado a 3 Vai dar 1 1 mais 1 2 2 menos 10 Vai dar o que? Vai dar outro negativo Então Tenta fazer Se você fosse fazer Que número você colocaria aqui Para fazer a conta E se eu dar zero? Bem Vou deixar você tentar Pausa o vídeo Tenta fazer Daqui a pouco a gente volta Bem Assumindo o que você tentou fazer A gente está de volta Então vamos lá O que a gente pode fazer então? Se você observar Se você colocar um 2 aqui 2 elevado a 3 Mais 2 Menos 10 Isso vai ser igual a que? 2 elevado a 3 É 8 8 Mais 2 Vai dar 10 10 Menos 10 Isso vai ser igual a zero Então A primeira raiz aqui Eu vou chamar R de A Porque Para associar Com a letra A Aqui Então Ra É igual a 2 Positivo Agora A gente vai Para a letra B Então Na letra B Ele diz Ah sim Outra coisa Aqui ele pede Para a gente Fazer Encontrar apenas Ao menos Uma das raízes Uma raiz Ele Não pede Para a gente Encontrar mais de uma raiz Eu sei o seguinte Eu resolvi Essa questão Que é essa letra A E eu sei que ela vai ter Além dessa raiz Ela vai ter mais Duas raízes Complexas Então O que acontece No futuro A gente vai ver Algumas ferramentas A mais Só de Polinômios E coisa e tal E Muito provavelmente Eu devo pegar Essa questão novamente Essa letra A Especificamente Para que a gente Possa Determinar As Outras Duas raízes Que são raízes Complexas Perceba Que até então Até antes De você conhecer Números complexos Você trabalhava apenas Com números reais E toda vez Que você Chegava Num determinado Ponto Em que você Não conseguia Fazer as operações Devido a limitação Dos números reais Você tinha que Escrever Que não existia Solução em R A partir de agora Com A introdução Que O conhecimento Que você adquiriu De números complexos A gente vai ser capaz De resolver Essas situações Que até então A gente não conseguia Resolver Então por exemplo Aqui Você poderia Determinar Uma das equações Uma das raízes Certo A gente Como a gente Determinou Que no caso É 2 E Encontrar as Outras Duas raízes Só que Ao fazer isso Você iria Se deparar Justamente Com a limitação Dos números Reais Só que A gente Você agora Não vai trabalhar Apenas com números reais Você vai trabalhar Também com números Complexos Então As outras Duas raízes Que fazem parte Dessa Da solução Isso daqui São raízes São raízes Complexas Certo E eu vou deixar Para um momento No futuro Que a gente trabalhe Essa questão Aqui novamente Quando a gente Quando você vê Outros ferramentos Ferramentos Que você precisa Para poder Facilitar Na resolução Desse tipo de conta Então Aqui é o seguinte Letra B Então Perceba que você tem Menos 5x Mais 6x Então isso aqui Dá para fazer Essa conta aqui Então vai ficar X elevado a 3 Devo 5x Pago Devo 5x Pago 6x Fico com 1x Então 1x Igual a 0 E aí você percebe Qual é o número Que eu tenho que colocar aqui Que eu faça essa conta Toda aqui Dá 0 Pense bem Eu sei E é isso aí É o que você está pensando Se você disse Se você pensou 0 É isso mesmo Porque 0 elevado a 3 Mais 1 vezes 0 Isso tudo aqui É igual a 0 Então Essa daqui É uma das mais fáceis Porque a raiz de B É igual a 0 Já esse daqui O que eu tenho? Eu tenho Essa também está simples Por quê? Porque essa daqui Ela dá para resolver Utilizando a mesma metodologia Que você faria Para resolver Aquelas equações De primeiro grau Como? Eu tenho X elevado a 3 Mais 8 Igual a 0 O que acontece? Esse mais 8 A gente utiliza Aquele nosso atalho De mnemônico E joga para lá Como Menos 8 Então vai ficar o quê? X elevado a 3 É igual a 0 Menos 8 Então X elevado a 3 É igual a menos 8 Ou que elevado a 3 Não é um 2 Então aqui O que vai acontecer? Utilizando o nosso atalho Novamente De mnemônico Isso vai ficar X Igual a raiz Raiz de menos 8 Mas não é raiz quadrada Porque aqui é 3 Então Raiz cúbica De menos 8 Então novamente X elevado a 3 É igual a menos 8 Então vai passar Para lá Como raiz Mas raiz de quanto? Raiz cúbica De menos 8 Toda vez que você Vai passar para cá Como raiz O número Que está aqui Ele vem aqui Para cima Então você tem que ter Um número Que multiplicado Por ele mesmo 3 vezes Vai dar menos 8 Então Esse número A gente já fez Um parecido aqui Que no caso do 2 Deu 8 positivo Então no caso do Menos 2 Ele vai dar 8 negativo Porque menos com menos Mais com menos Menos 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 Então Essa raiz de c Aqui Ela é Igual a Menos 2 E por fim A gente tem aqui O seguinte 2x ao cubo Mais 4x Com menos 2x Então eu devo 2x Pago 4x Fico com 2x Menos 4 Igual a 0 Então olha só O que a gente pode fazer A gente pode fazer A mesma ideia Que a gente fez anteriormente Quando o a For diferente de 1 Então a gente faz Divide todo mundo Pelo próprio a Assim o a Se torna o Então eu vou pegar Aqui dividir por 2 Vou dividir aqui por 2 E vou dividir aqui por 2 E aqui também Então o que vai acontecer Olha só o que acontece Coisa interessante Que vai acontecer Então vai ficar X elevado a 3 Olha só que Fazer um 3 Um pouco melhor Isso daqui vai embora Isso daqui vai embora Então vai ficar Mais x Menos 4 Dividido por 2 É menos 2 E 0 Dividido por 2 É igual a 0 Então olha só Eu tenho que ter um número Que elevado a 3 Mais ele mesmo Menos 2 Seja igual a 0 Olha A gente fez um parecido Olha só o que a gente fez aqui Bem parecido Só que em vez de ser Menos 10 É menos 2 Olha só que interessante Então aqui A gente meio que Já fez a resposta aqui Porque 1 elevado a 3 Mais 1 Menos 2 O que vai acontecer 1 elevado a 3 É o que? É 1 vezes 1 Vezes 1 3 vezes E isso vai ser igual a 1 Mais 1 Menos 2 Então o que vai acontecer Deixa eu fazer um pouco melhor Aqui Que embananou tudo O que vai acontecer 1 mais 1 2 2 Menos 2 0 Então a resposta aqui É o que? O r A raiz de t Vai ser igual a 1 positivo Então Por hoje é isso Se você que ficou com alguma dúvida Você posta nos comentários Mais uma vez Pega o conteúdo que foi apresentado A explicação que foi apresentada aqui Paulo Copia a matéria No seu caderno de matemática Certo? Se necessário Assiste o vídeo novamente Se você tiver alguma dúvida Poste nos comentários Porque na próxima aula A gente vai tratar desses caras aqui Próxima aula O negócio vai esquentar Então Por hoje é só E fico por aqui Foi